Canal dupla com o mundo, aqui só tem um botão Chegou fim de semana, enfim é sexta-feira Hoje eu vou sair, não vou ficar de bobeira Não vou ficar em casa assistindo televisão Vou pra festa de rodeio, festa de peão Tem festa de peão, tem diversão Tem muita diversão, tem festa de peão Enfim cheguei na festa, feliz e animadão Fiquei de cara a um acalguel e me chamou atenção Fiquei olhando pra ela até ela olhar pra mim Me aproximei, cheguei nela, mas ela falou assim Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Aqui só tem um botão O fora que ela me deu, não me desanimou Arrisquei, peguei a vaga de um peão que faltou Montei, entrei na arena, o touro não me derrubou Oito segundos sem cair, foi o único que ficou Nem sou pião, foi pra chamar a atenção Daquela acalguel que pra mim assim falou Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Com a melhor pontuação, eu fui o campeão Ganhei a caminhonete, a melhor premiação Fiz tudo pela acalguel e com certeza compensou Rotei de carro pra casa e com a acalguel que me falou Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Aqui só tem um botão Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Pare de olhar pra mim, você não faz o meu tipo Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico Pare de olhar pra mim, eu não sou pro seu bico